O coral se reuniu para a cantata de Natal em um clube de governador Valadares. O evento é aberto ao público e acontece logo mais à noite, né? Quem puder levar doações para o Abrigo Esperança, instituição beneficiada dessa edição, ajuda e muito na manutenção e reforço do estoque, né? Miguel Brasso conversou com o maestro sobre os preparativos e conta detalhes. Cantata é sempre coisa boa, né Miguel? Pois é, Nico, fim de ano, Natal está chegando e com isso várias instituições realizam a cantata de Natal e paralelamente campanhas solidárias, né? Como é o caso de algumas instituições religiosas aqui de governador Valadares. É o seguinte, a gente vai falar da segunda cantata em um clube aqui da cidade, mas que vai dar outros detalhes sobre o evento é o Tiago Montemor, que é maestro. Tiago, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, né, qual o objetivo deste evento. Boa tarde, Miguel, boa tarde, Nico, boa tarde, público. Nós estamos realizando a segunda edição dessa cantata que acontece ali no Clube Filadélfia, no bairro São Pedro, e nós estamos com esse objetivo de, além de produzir boa música, produzir entretenimento, né, e celebrar essa data tão importante que comemora o nascimento de Jesus, também ter a oportunidade de abençoar uma instituição que é o Abrigo Esperança, que é uma instituição aqui de Valadares, que trabalha com pessoas, pacientes oncológicos e também pacientes renais, dando apoio a essas pessoas que vêm para Valadares fazer o tratamento, que muitas vezes não tem onde ficar, não tem, né, o recurso disponível. Então, essa instituição faz esse acolhimento dessas pessoas, dão suporte enquanto estão ali na hemodiálise, na quimioterapia, e também algumas que precisam de ficar internadas, eles dão suporte às famílias. Este evento sempre é realizado em parceria com outras igrejas, né, Tiago? Na verdade, o primeiro evento, ele foi realizado pela Igreja Presideriana da Ilha, em parceria com o Clube Filadélfia. Esse ano, nós unimos o coral da Igreja Presideriana da Ilha, o Projeto Salmo, com o coral também da primeira Igreja Presideriana. Então, é um coral bem maior, são 50 pessoas cantando e vai ser um evento lindo. É um evento aberto ao público? Sim, entrada franca e essa arrecadação, né, que nós vamos arrecadar produtos de limpeza, escovas de dentes e também papel toalha e copos descartáveis, que é a maior demanda da instituição. Mas a entrada é totalmente franca, a arrecadação é voluntária e aberta ao público, de todas as idades, dos menores aos maiores, dos mais novos, aos anciões, sejam muito bem-vindos ao nosso cantato e com certeza será uma noite inesquecível. Além dessas arrecadações, desses produtos prioritários que você acabou de dizer, mas se a pessoa quiser fazer outro tipo de doação, pode? Sim, estará presente lá no dia do evento uma funcionária do Abrigo Esperança, assistente social, que ela estará disponível para poder atender quem queira ajudar de alguma outra forma. Mesmo quem tiver interesse, se não for doar, mas pode prestigiar o evento, né? Com certeza, com certeza. O evento aí é para tornar justamente seu Natal inesquecível. Então venha prestigiar. O nome da cantata é Clássicos. Então as músicas clássicas de Natal, executadas de uma maneira que você nunca viu. Com certeza será uma noite memorável. Muito bem, Tiago. A gente agradece a sua participação aqui conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, Nico, quem aí não tiver uma programação para hoje à noite, agora já tem, viu? A cantata acontece nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, no Clube Filadélfia, situado na rua Israel Pinheiro, número 1315, no bairro São Pedro. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Ótima programação. Beijo no coração do Tiago. Tiago Montemor, né? Gosto muito dele. Tchau, tchau.